Oi gente, hoje eu trouxe a receita desse salgado fácil, barato, gostoso pra você fazer pro lanche Um lanche fácil, gasta pouquinhos ingredientes e rapidinho fica pronto Pra tá fazendo a massa, tô usando duas xícaras de farinha de trigo A medida dessa xícara que eu tô usando é de 200 ml Adicione duas colheres de sopas rasas de açúcar Meia colher de sopa de sal E uma colher rasa de fermento biológico seco Misture bem os ingredientes secos Adicione uma colherzinha de café de orégano, mas é opcional Coloque também três colheres de sopa de óleo Pra dar ponto na massa, tô usando uma xícara de leite Vou colocando devagar, misturando bem até a farinha se juntar toda E se você não puder usar o leite, pode substituir por água A farinha já se juntou toda, a massa tá bem úmida e não tá grudando na mão Sove por uns 5 minutos até ela ficar bem lisinha Tampe com um pano de prato e deixe descansar por uns 15 minutos A massa já descansou, agora a gente vai pro próximo passo Coloque um pouco de farinha na mesa e abra a massa e não precisa deixar ela muito fina Depois da massa bem abertinha, faça tiras de mais ou menos uns 2 dedos Essa quantidade de massa que fiz vai dar pra enrolar exatamente as 6 unidades de salsicha Agora não tem segredo, é só pegar uma tira de massa e ir enrolando na salsicha Retire o excesso de massa e aperte bem a pontinha pro salgado não abrir Olha como que rapidinho a gente faz Coloque no tabuleiro e dê um dedo de distância entre eles Pincele uma gema de ovo por cima deles Enquanto isso pessoal, já vai deixando seu like e compartilhe essa receita Pra finalizar, coloque um pouco de queijo mussarela por cima Leve pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 a 30 minutos E o nosso delicioso lanche já tá pronto Olha só como que ele fica maravilhoso A massa tá fofinha, macia e muito cheirosa Faça esse enroladinho de salsicha pro seu lanche Ou pra aquela hora que você quer comer uma coisa gostosa Eu tenho certeza que você vai adorar E aí